Bom, olha só, está marcado para hoje o leilão que vai conceder o zoológico e o Jardim Botânico de São Paulo para a iniciativa privada. O governo do estado espera arrecadar mais de 400 milhões de reais com essa concessão. Quem tem as informações é a Bruna Macedo. Bruna, boa tarde para você. Nossa, que belo cenário, hein? Tudo bem, Marcela? Boa tarde para você, para o Daniel. Você viu que lugar lindo que eu estou aqui em São Paulo, Jardim Botânico, para falar desse leilão que começa hoje às duas horas da tarde a respeito da concessão aqui do Jardim Botânico, também do zoológico e também do Zoo Safari. Então, para explicar para vocês como é que isso vai acontecer, o início é às duas horas da tarde, vai ser um leilão online, por conta, claro, da pandemia. Vai acontecer aí a abertura dos envelopes com todas as propostas para a concessão desses espaços todos. O contrato que deve ser firmado aí é de mais de 400 milhões de reais por um período de 30 anos. Então, para explicar para quem está em casa como é que vai funcionar isso, a privatização é diferente da concessão. Concessão é o que está sendo discutido agora, então vai haver a transferência da administração desses lugares. Então, a empresa que ganhar aí esse leilão, pode ser inclusive uma empresa de fora do país, vai ficar responsável por fazer toda a administração por um período de até 30 anos. A privatização, a gente lembra que é diferente, é de fato a venda de um espaço público para a iniciativa privada. Vai acontecer hoje esse leilão, previsão de término aí por volta das 4 horas da tarde, mas o resultado vai ser divulgado só depois, posteriormente. Como eu falei para vocês, vai ser por um período de 30 anos, é bastante tempo. Esse contrato depois pode ser ou não reafirmado, reavaliado inclusive. E agora é importante só a gente lembrar uma questão. Então, caso esteja acontecendo algum tipo de estudo, ou aqui no Jardim Botânico, ou no Zoológico, para falar a respeito das espécies em extinção, esse tipo de estudo ainda fica a cargo do governo do Estado de São Paulo. A empresa que ganhar esse leilão vai ficar responsável apenas pela administração dos lugares. Eu volto com vocês no estúdio. E aí E aí